Queridos amigos e irmãos, nestes programas eu quero reler, retomar os discursos do Papa Francisco por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, porque nos seus discursos temos tantas provocações, temos palavras de esperança que fazem bem para a nossa vida. Antes de tudo, o Papa, na quarta-feira, 24 de julho, foi até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida para suplicar a Maria, a Nossa Mãe, o bom êxito da Jornada Mundial da Juventude e colocar aos seus pés a vida do povo latino-americano. Lembrou que naquele santuário, seis anos antes, se realizou a quinta conferência geral do Episcopado da América Latina e do Caribe e que ali ele se deu conta pessoalmente de um fato muito bonito. Ver como os bispos que trabalharam sobre o tema do encontro com Cristo e do discipulado e a missão, como os bispos eram animados, acompanhados e, em certo sentido, até inspirados pelos milhares de peregrinos que vinham diariamente confiar a sua vida à Nossa Senhora. Aquela conferência, diz o Papa Francisco, foi um grande momento de vida da Igreja. E afirmou que o documento de Aparecida nasceu justamente deste encontro entre os trabalhos dos pastores e a fé simples dos romeiros sob a proteção maternal de Maria. A Igreja, diz o Papa, quando busca Cristo, bate sempre à casa da mãe e pede, mostrai-nos Jesus. É de Maria que se aprende o verdadeiro discipulado. E por isso a Igreja sai em missão sempre na esteira de Maria. Por isso, antes de iniciar a Jornada Mundial da Juventude, o Papa foi bater a porta da casa de Maria. Ela que amou e educou Jesus para que ajude a todos nós, ajude os pastores do povo de Deus, ajude os pais, aos educadores, a transmitir aos nossos jovens os valores que farão deles, três construtores de um país e de um mundo mais justo, solidário e fraterno. E na sua homilia, o Papa Francisco chamou a atenção para três simples posturas, três simples atitudes. Diz, conservar a esperança, deixar-se surpreender por Deus e viver na alegria. Em primeiro lugar, o Papa propôs a reflexão sobre conservar a esperança. citando a mulher do Apocalipse, figura de Maria e da Igreja, perseguida por um dragão, que é o diabo, que quer lhe devorar o filho, o Papa disse que aquela cena não é de morte, mas de vida, porque Deus intervém e coloca o filho a salvo. E lembrando as dificuldades na vida de cada um, no nosso povo, nas nossas comunidades, ele disse que, por maiores que possam parecer, Deus nunca deixa que sejamos submergidos. Frente ao desânimo que poderia aparecer na vida, em quem trabalha na evangelização, ou em quem se esforça por viver a fé como pai e mãe de família, o Papa disse com força, tenham sempre no coração nesta certeza, Deus caminha ao seu lado, nunca lhes deixa desamparados. Nunca percamos a esperança, nunca deixemos que ela se apague nos nossos corações. O dragão, o mal, faz-se presente na nossa história, mas ele não é o mais forte, Deus é o mais forte, e Deus é a nossa esperança. O Papa Francisco reconheceu que hoje, mais ou menos, todas as pessoas, e também os nossos jovens, experimentam o fascínio de tantos ídolos que se colocam no lugar de Deus e parecem dar esperança, o dinheiro, o poder, o sucesso, o prazer. Frequentemente, uma sensação de solidão e de vazio entra no coração de muitos e conduz a busca de compensações destes ídolos passageiros. Pediu, então, o Papa de sermos luseiros de esperança, de termos uma visão positiva sobre a realidade, de encorajar a generosidade que caracteriza os jovens, acompanhando-lhes no processo de se tornarem protagonistas da construção de um mundo melhor. Eles, disse o Papa, são um motor potente para a igreja e também para a sociedade. Eles não precisam só de coisas, precisam, sobretudo, que lhes sejam propostos aqueles valores imateriais que são o coração espiritual de um povo, a memória de um povo. A espiritualidade, a generosidade, a solidariedade, a perseverança, a fraternidade, a alegria, valores que encontram a sua raiz mais profunda na fé cristã. No segundo ponto da sua homilia, no Santuário de Aparecida, o Papa disse que devemos nos deixar surpreender por Deus. disse que quem é homem e mulher de esperança, a grande esperança que a fé nos dá, sabe que mesmo em meio às dificuldades, Deus atua e nos surpreende. E citou os três pescadores que depois de um dia sem conseguir apanhar peixes lá nas águas do rio Parnaíba, encontram algo inesperado, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. E o Papa exclamou, quem poderia imaginar que o lugar de uma pesca infrutífera tornar-se-ia o lugar onde todos os brasileiros podem se sentir filhos e os filhos de uma mesma mãe. Deus sempre surpreende, como o vinho novo no Evangelho é que foi lido lá naquele dia. Deus sempre nos reserva o melhor, mas pede que nos deixemos surpreender pelo seu amor, que acolhamos as suas surpresas. confiemos em Deus, disse o Papa. Longe dele, o vinho da alegria, o vinho da esperança, se esgota. Se nos aproximamos dele, se permanecemos com ele, aquilo que parece água fria, aquilo que é dificuldade, aquilo que é pecado, disse o Papa, se transforma em vinho novo de amizade com ele. O Papa, enfim, propus uma terceira reflexão, viver na alegria. Ele disse que se caminhamos na esperança, deixando-nos surpreender pelo vinho novo que Jesus nos oferece, há alegria no nosso coração e não podemos deixar de ser testemunhas dessa alegria. O cristão é alegre. nunca está triste. Deus nos acompanha. Temos uma mãe que sempre intercede pela vida dos seus filhos por nós, como a rainha Esther. Jesus nos mostrou que a face de Deus é a de um pai que nos ama. O pecado e a morte, ele disse, foram derrotados. e enfatizou que o cristão não pode ser pessimista, não pode ter uma cara de quem parece num constante estado de luto. Se estivermos verdadeiramente enamorados de Cristo e sentirmos o quanto ele nos ama, o nosso coração se incendiará de tal alegria que contagiará quem estiver ao nosso lado. E lembrou o que o Papa Bento XVI disse no santuário de Aparecida seis anos atrás, o discípulo sabe que sem Cristo não há luz, não há esperança, não há amor, não há futuro. terminou sua homilia no santuário de Aparecida dizendo que ao bater a porta da casa de Maria, ela certamente abre o seu coração, ela nos faz entrar na sua casa e nos aponta o seu filho Jesus. E ela nos pede aquilo que pediu lá em Cana da Galiléia, fazei o que ele vos disser. disse o Papa, sim, mãe, nos comprometemos a fazer o que Jesus nos disser. E o faremos com esperança, confiantes nas surpresas de Deus e cheios de alegria. Que fiquemos nesta alegria, que possamos transmitir esta alegria e que Deus abençoe a todos seu nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. e do Filho